A sessão foi aberta pelo presidente Temer Stuclos Filho e conduzida pelo deputado Luciano Filho. Foram lidos três ofícios da Caixa Econômica sobre Liberação de Recursos para Obras de Infraestrutura no Piauí. Foram aprovados também dois votos de pesar para o senhor Benedito Barros, proposto pelo deputado Mauro Tapeti, e para o ex-ministro da Saúde, cardiologista Adib Jateni. Esse foi proposto pelo deputado Luciano Nunes Filho. E o deputado Antônio Showa defendeu na tribuna um projeto de lei que isenta o pagamento da taxa de iluminação pública para quem não recebe o serviço. A taxa de iluminação pública é uma despesa, é uma receita que as prefeituras utilizam para dar manutenção e ampliação das suas redes de iluminação pública. Então quem não é beneficiário não deve, não é devido cobrar de quem não é beneficiário. Então essa lei vem para corrigir essa falha, para garantir, inclusive incentivar as prefeituras que se quiser cobrar vão ter que prestar primeiro o serviço.